Oi galera, beleza com vocês? Hoje eu estou aqui no Telegram, né? Vamos abrir aqui o Telegram para vocês. Cadê, cadê, cadê o ícone? Gente, filho, cadê você aqui? Eu uso o Telegram X, beleza? Como vocês já viram no título aí, eu vou estar ensinando a vocês a, primeiro, desabilitar as mensagens que chega fulano entrou no Telegram. Como você pode ver aí, a segunda opção tem Ricardo, o MK entrou no Telegram, entrou para o Telegram. Então, o Telegram tem essa configuração que fica ativa de fábrica, que todo mundo dos seus contatos, quando instala o Telegram aqui logo no Telegram, chega essa mensagem para você e para todo mundo que tem o Telegram amigo deles também, que está na mesma lista de contatos. Então, isso é muito chato, que fica indicando todo mundo que entrou no Telegram, dos seus contatos que entrou no Telegram, beleza? Vou ensinar como desativar isso e como apagar de uma forma rápida todas essas mensagens que aparecem nessa janela. No meu caso aqui, eu só tenho essas três. Eu vou estar ensinando a vocês em cima dessas três, tá? Então, para desativar a mensagem que fica chegando automático, você abre o seu Telegram, vai aqui nesse três tracinho aqui em cima do lado esquerdo, na parte de cima, aí vai aqui em configurações, vai aqui em notificações e desativa essa opção, notificação de novos contatos, beleza? Pronto, você desativa isso, não vai mais chegar aquelas mensagens aqui nessa janela, tá? Indicando que fulano entrou no Telegram. E como eu vou apagar esses aqui em vez de apagar um por um? Porque se você segurar o dedo e soltar, some, tá vendo? Aí você segura o dedo e fica com o dedo na tela. Aí você arrasta até aqui o botãozinho apagar, que é essa lixeira, aí apaga isso que está aqui. E esse nomezinho de Márcio, claro, é MCZ, que está aqui. Ah, eu quero selecionar tudo. Como você fazer para selecionar todos e apagar de uma vez? Você segura, arrasta o dedo até esses três pontinhos, onde tem escrito mais, tá vendo? Acende o mais, quando o meu dedo vai em cima. Lembrando que se você segurar e tirar o dedo da tela, vai sumir. Você segura, arrasta o dedo para baixo, solta o dedo aqui em cima de mais, aí ele vai estar marcado, tá vendo? Com o azulzinho, onde tem o nome RM roxo. Ficou o azulzinho, a marcação. Aí você vai no outro e aí não vai ter mais aquelas opções, só vai ter essa aqui, ó. Selecionar. Você solta em cima dela, seleciona os dois, tá vendo? Aí agora aqui em cima, deixa eu arrastar aqui minha barra de... Aqui em cima, você clica na lixeirinha, marca aqui para apagar todas as conversas, apagar tudo. E aperta, apagar e depois apagar os dois chat. Pronto. Aí limpa o seu telegram, beleza? Só não vou apagar aquele aí em cima, que é a comunidade aí dos cursos que eu estou fazendo aí de investimento, beleza? Então é isso aí, galera. Fica aí essa dica para vocês, para operar aí o telegram, que é um possível substituto do... Substituto da altura, por sinal, né? Do WhatsApp. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, os comentários estão aí. Não deixe de dar aquele like para ajudar o canal. E obrigado. Fui. Fui.